Aquela coisa, todo mundo vê o palco, o mundo vê o bastidor, mas eu fui um cara que, bicho, a minha carreira foi marcada, eu fui o todo dia um pouquinho, o meu foi Juros Compostos. O meu foi Juros Compostos, eu conheci pessoas que foram muito mais rápidas, cada um conta história, entendeu? Eu lembro quando eu conheci o Joel, um amigo nosso em comum, o primo Rico, o Tiago Negro, me chamou para gravar um vídeo para o canal dele, eu fui na casa do Tiago Negro, o Tiago o Nigo tinha acabado de abrir a conta dele no Instagram, ele já era muito forte no YouTube, o Negro talvez tinha umas 100 mil pessoas no Instagram, eu já tinha umas 300 e o Joel tinha acabado de abrir o Instagram dele com mil pessoas. Pensa. E eu cheguei lá, o Joel com os livros dele, Caio, te acompanho, isso e aquilo, porra, e tal, e com seja poda, eu autografei, eu falei, pô, que cara legal, eu trabalhava no Instituto do Neymar e agora estou vindo para o setor de educação, poxa, você é uma inspiração, eu falei, pô, que cara maneiro, bicho. E o Joel veio que nem um tufão, assim, né? Então, acho que cada um tem a sua velocidade, as pessoas têm que entender que você não está disputando corrida com ninguém, cara. Você está com pressa por quê? As pessoas com pressa, bicho. Paciência, disciplina e paciência. As pessoas têm paciência, não deixa o mundo te acelerar desse jeito, cara. Sabe, é uma coisa que eu falo, eu não permito que o mundo me acelere do jeito que ele quer me acelerar. O Pianges falou isso muito no meu podcast, sabe? Bicho, mata os teus mamutes. Vai lá, mata o mamute, volta para casa. Cuidado para você não se perder em querer matar mil mamutes, porque de onde está vindo esses mil mamutes? Sabe, onde essa necessidade quer matar tanto mamute? Porra, um mamute segura a onda, bicho. E no segundo dia, tal, é aquela coisa, você pode conquistar, mas calma. É aquela coisa, respira, está tudo bem. Quantas pessoas desistindo de projetos que estão dedicadas há três anos? Eu conheço pessoas que dizem, me para cá, eu estava dedicado a um projeto ali, numa startup, há um ano, mas depois de um ano não foi. Bicho, um ano? As pessoas com síndrome de miojo, querendo mudar de três minutos, porra. Sabe, então acho que essa super aceleração da gente ter a gratificação instantânea, de apertar e disso, e rap, e uma coisa, e aperta. Então é uma coisa que as pessoas precisam entender que paciência é a arte de sofrer com alegria.